Ah, vai ter cara na casa branca, ó, casa branca, e tem com você, Malzão, tem com você, dois com você. Tem, tem PQD. Calma, tem que ir pra lá. Tô tomando do outro lado, velho. Ah, tô tomando todos os lados aqui, mano. Vou morrer, velho. Pra mim, Malzão. Peguei o outro. Pode só um, vou. Sim. Ó, cara, nessa casa aqui, na verdade, ó, no roxo. Eu vou comprar a bala aqui, mano. Me comprou. Vou dropar minhas balas aqui. Acho que tem mais, tem mais, tem lá. Tem um médico lá no fundo, lá, casa verde. Tô fazendo a missão ali, não? Ele tá na casa verde ou ele tá lá pra trás? Ele passou só pra casa verde. Tem mais um Costa aqui, ó. Já matou o do... Da Gorita? Ele me deu a HS. Acabamos de matar. Levanta aqui. Alguém tem dinheiro pra Vant aí, mano? Pra nós sabermos que tem... Cara, vai pro Vant aí, rapidão. Comprou? Vou comprar. Vocês querem roxar um de Labermil? Bora. Ó o cara no vermelho ali, Pedro. Tá lá no aberto lá, na frente, ó. Nossa! Da hora, Gabi. Quase peguei. Quase peguei. Boa, eu acho que vai ter cara pra cá, ó. Ó, ó o Spike aí. Poxa. Ah, bati o carro. Fudeu, fudeu, fudeu. Caramba, cara. Caramba, velho. Aqui no carro, aqui no carro. Aqui no carro, aqui no carro, aqui no carro. Aqui, ó. Nossa, caramba. Boa, mano. Boa. Tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Peguei aqui, rapazão. Tá, já vou aí, já vou aí, Gabi. Comprei, comprei. Ah, ninguém que segue. Mano, bati o carro, foi mal. Tem mais gente? Eu achei que ele passava ali. Tem cara aqui, ó. Vocês conseguem juntar... Quando eu conseguir juntar, eles conseguem. Vamos ver se tem loot aqui, ó. Não, meu deve ter. Deve pegar aqui, Socrã. Não tô indo. Ó o cara aqui embaixo, pô. Faz pra direita, Socrã. Faz pra direita. Matei ele. Tem mais ou não? Tem mais ali, ó. Vermelho. Não é naquela casinha. Se ele dá a cara, ele toma. Se ele dá a cara, ele toma. Close também, close também, close também. Ai, eu que tomo. Deitou, Gabi? Boa, moleque. Deitou, close. Deitou, close. Vocês querem roxar lá de carro ou não? Não, não. Vale a pena não. Vale sim, porra. Eles estão... Mano, eles estão em menor número. Tá ligado? Gabi, o Gabi vai cair? Vai cair, Gabi? Também daqui, ó. Omitou, Socrã. Vamos lá. Olha aqui, na verdade. Olha, eu vou parar na porta ali, não vou entrar. Vamos pegar a visão primeiro. Tem que entrar. Se a gente ficar parando na porta, é capaz de chegar à costa, pô. Vamos logo, vamos logo. Domina essa casa branca do meio, aqui, ó. Aqui da... Aqui da... Olha aí, que eu não consigo. Eles provavelmente podem estar aqui. Não, ele tá aí. Se eles tiverem, é só matar, mano. Chega, mano. Tá, estão... Ah, estão aqui nessa outra casa, aqui. Estou atacando granada. Tá tomando muito, tá tomando muito. Estourei um. Peguei. Tt1. Peguei outro. Pegou tudo? Pegou. Acho que foi, velho. Foi só um só? Deitamos dois aqui, deitamos dois aqui. Só que ele não morreu direto, não, viador. Sei lá. Por causa dessa montanha. Ó, um. Close comigo. Close, bem close comigo. Tô com você. Mandei muito em um. Ai. Coloquei torreta, rapazão. Relaxa. Peguei a nova. Peguei um deles, peguei um deles. Tô rilando, tô rilando, tô rilando. Tô rilando, velho. Dt1. É o Dtaval, mano. Eu vou recuar pra rilar aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou subir, ó. Tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Cuidado, Sokran. Tô suave. Tô indo com o Sokran, mano. Pra ele não ficar sozinho. Mais um PQD com você. O cara comigo. Deitei. Peguei dele em cima. A parede. Carregou já. O cara aqui, o cara aqui, ó. Tem mais outro ali, um rank. Ó, rank miado. Estourado. Estourado. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tem cara lá naquela mão. Tem sniper? É, tira a cara. Bota a parede. Bota a parede. Obrigado. Deitamos o sniper. Tem cara na pedra de baixo ali, ó. Ela correndo lá, ó. Vou quebrar o gelo. Tirar o gelo. Tirar o gelo. Muito mirada. Boa, moleque. VQD caindo lá. Mano, eu acho que o cara, o sniper levantou, mano. Mano, se liga. Puxa um vant aí, ô mauzão. Sai, meu pai. Bora, bora avançar aqui. Vem cá comigo. Apesar de bala, mas vamos lá. Verde. Eu tenho um caba lá no gás. Tenho um PQD aqui na minha frente, na casa verde, sozinho. Beleza, beleza. Vou comprar outro vant. Pegando o ponto de vantagem, peraí. Tá, eles estão querendo brigar na casa branca, lá. Tem cara aqui, ó, no vermelho. Nosso lado aqui, ó. Tô rushando na casa branca daqui, ó. Eu tô indo contigo, seu crão. Esse P.D.T. ou seu crão, não? É. Eles estão, eles estão tretando aqui na frente. D.T.1, D.T.1. Boa, dá pra rushar na casa branca aqui, mano. Aham, beleza, peraí. Vou tirar o sniper de vocês, ok? Peraí. Não dei a cara, não dei a cara. Não dei a cara. Esse aqui não. Esse daqui é solo, pelo que parece? Já. Nossa, ele é bom na Yalp, pô. Ele é. Acabou. Olha o Vortex. O cara deu só ruim no Sokran. Deitou ele ou não? Não, o Sokran foi deitado ou não? Aham. Caraca, Sokran. E olha que foi rápido. Tá com o nóis, o squad? Tá com o nóis. Tá com o nóis. Tem muito cara. Tô vendo, tô vendo. Eu vou botar o gelo pra vocês pegarem. Nossa, eu peguei 2K, mano. Eu sou um... Muito bom. Eu levei da montanha também, ó. Tem cara na montanha. Tem na montanha? Aham. Tem na montanha. Eu preciso de bala de AR, rapaz. Eu não tenho nada. Da montanha não vejo. Ele tava bem ali, ó. Bem no roxo, certinho, ó. Tá lá do outro lado agora. Ele não flanqueou, não? Não, ele tá no roxo. Calma, gente, calma, gente. Sim, tá aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo. Tô botando o ETA. Deitei um. Tomei de sniper do outro lado. Eu consigo me levantar, mano. Não levanta não, Sokran. Só dá um cover, sei lá. Vou clicar pra você não perder o bagulho. Mas tu tem munição ou não tem, né? Tenho só 100 munição, velho. Ao total, tipo, com o pente. Mas eu tenho 2 AK aqui, então eu peguei sem querer. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Reza todo mundo. Vamos sair daqui, mano. É muita gente. Vai. Rápido, mãozão. Pode ir pra cá. Eu não posso ficar parado. Ó, tem cara ali no W. Vou marcar. Acho que é bot. Tá sozinho ainda. Tem dois caras aqui na frente, ó. Tem dois caras aqui na frente, ó. Deixa eu comprar a bala. Ah, não. Passa reto. Ó, ó. Pega, 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 pega. Tá solo. Peguei. Domina a casa em cima, então. Peraí, eu só vou tirar esses caras daqui, ó. Tem cara na outra casa aqui no roxo, viado. Mano, ele tá muito meado. Eu vou chutar, mano. Toma cuidado aí. Peguei aqui, ó. Volta, pega o outro. Peguei aqui. Pegaram o cara daí? Peguei. Ótimo. Tem mais um. Mais um que vocês aí. Pô, só que não. O cara, esse pai, ele tá pra ir. Tá vendo? Muito meado, boa, Socrã. Poxa, não tô tomando gás. Boa, ganhamos. Salve aí, Socrã. Essa aqui foi melhor que a outra, viu, Gab? O Gab é o... Ah, pra vocês, pra mim, não foi não. Pra mim, foi a mesma coisa, na verdade. Pior do que a outra, viado. Pra mim, foi a mesma coisa, velho.